Acertei um tiro na cabeça dela e não deu nada de dano, você pira? Nossa, eles ficavam no oi do gato Eles estão dentro da plantação do gato Atrás de você, ó, no SE Sem shield Ele vai recuar pra plantação Tá na plantação Lá, lá no X Aonde? Plantação E ele catou o Baby Dream Nice, nice, nice Ó Ó, de gold aí Preciso de kit full Ó, kit full aqui, tem aqui, ó Sabe, você tá aqui? Tá embaixo, tá embaixo, ali no chão, ó E rocket Tem ali, ó Balé de rocket tem ali, ó Cadê o kit full? Não tô vendo É embaixo 115 Mais pra lá, mais pra lá O chão não? Não Tá aí Acabou com o chão, acabou A esquerda, esquerda Embaixo Tá lá, o cara lá O... Ele tá no S, ó Tem uma aqui comigo É a rocket É a rocket Tá só 6x2 Tá só 6x2 16x4 Caiu Que isso Finaliza logo, pô Porra lá, Fernando Tô sem, tô sem, tô sem Embaixo 305 na já Só de raro Tem? Tem kit full aqui, ó Vou passar um Cuidado aí Peixa, pô Peixas lateral Aqui, ó Ele tá na frente É só um É só um agora É Tá mostrando 4 aqui Eu não consigo pegar Travei, travei Eita Pô, tá Ah, velho Ó o kit full ali, ó Não, não morre não Eu tô velho Morre não Voltei, voltei Se segura Não cai não Sobe Não vai Não vai pra cima não Tá aqui o cara Tá agressivando pra cima Do, do caninho E tem 2? É 2 mesmo Ele Ele Vai em cima Ele é rocket Mano, deve estar no pé da base Derrubei um Boa Tá lá, ó Atrás 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 Caralho Isso Foi foda, hein Foi uma saideira digga, né menina Foi uma saideira digga, né menina